Pega a foto Aprendeu o que é o esportivo vermelho? Beleza E aí o que vocês preferem, direita ou esquerda? E aí com essa maravilhosa Ferrari, claro, toma pau pro Civic Si que passou, mas a maravilhosa Ferrari que a gente começa mais um vídeo, então já comenta lá embaixo o que você prefere assistir, uma Ferrari passando desfilando ou um Civic Si mostrando como que se dirige? E é isso aí mano, se inscreve pra gente chegar a 200 mil seguidores, falta pouquinho, tamo junto, se você gosta de sorteio, o primeiro link é na descrição, bora pro vídeo E aí galera, você que é muito gato, só vim só pra te dar oi Você é muito lindo, viado, olha Viado, fiz a barba feita, ó Tu viu? Olha a matinha do lado aqui, ó O cara, mano, sério Já passa o Instagram aqui que é fachado Galera, o Instagram desse foguetão aqui, desse mano aqui, ó Olha Tá aparecendo aqui agora, hein Valeu, velho Puxa, puxa no grau aí Puxa no grau, só no grau Tira raio no grau, viado Tira raio no grau? Tira raio no grau Opa! O viado! Opa! Opa! Eita Nossa 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 Opa Tchau, tchau! E aí é pra isso que tem que ter a porra de uma Porsche não é pra desfilar a Ferrari acelerou o SI acelerou e agora a Porsche vermelha acelerou puta que pariu hoje é dia dos vermelhos acelerando nessa porra ó, ó ó, tá em alta velocidade faz dois civics tem mais torque opa ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó fã Você viu lá o Uninho? Ah! 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 Vamos! Uh! 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 Você vai pegar o celular, calma aí Pera aí que até ele pegar o celular Você já foi até a ponte e voltou Calma aí Anda, nada, vai fazer um barulho maravilhoso Eu acho que tem um barulho maravilhoso Opa 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 Vai parar? Vai parar o mundo que estava filmando Rapaziada, é isso que eu sempre falo, mano O policial ainda falou pra ele Irmão, como que eu não vou te enquadrar Se eu estou na avenida e você está com uma mão pra fora Filmando com uma mão pra fora Não tem como, velho Ele pediu pra eu tomar enquadrar Tudo bem, ele está fazendo o vídeo, beleza Mas, mano, o policial ainda falou pra ele Mano, não tem como E aí Vai tomar um enquadrinho lá Tomara que dê tudo certo Isso que eu achei legal O cara foi super simpático Falou mesmo que errou O policial só trocou a ideia E está tudo certo, rapaziada A postura dos dois foi muito boa Ninguém foi arrogante nem nada Trocaram ideia, resolveram Está tudo bem Graças a Deus Daqui, pelo menos, deu tudo certo para os dois Opa Olha aí Opa ARIAA ARIB Não ARIB A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA